Rato aparece na cozinha do BBB, será? Durante a festa, Rafa diz que está extremamente ansiosa e tem dificuldades de respirar. Produção encerra a festa bem mais cedo e Thelma lamenta. Isso e muito mais agora no Informe BBB. Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar, que a minha, a sua, é a nossa dose diária da vida alheia. E bora então começar a falar neste informe desse pessoal, gente. Mas antes da gente falar do pessoal e da festa, que foi legal, né? Teve até um jantar especial, teve vários artistas cantando, né? Inclusive internacional. Mas vamos falar de um personagem que não é o Mickey, hein? Mas dizem, gente, que apareceu um rato. Mas um rato no Big Brother? Não, tudo bem que eles estão no meio de uma floresta, né? Lá nos estúdios Globo tem uma floresta no meio. Gente, rato! E ainda essa imagem que vocês viram aí é de alguém que está filmando a televisão que, por sinal, acho que alguma das câmeras do programa acabou focando o rato. E ali ficou. Será que foi isso, gente, que aconteceu? Eu não consigo compreender. Ou estava rolando alguma cena ali entre eles, né? Ou sei lá, alguma conversa. E aí a câmera estava parada. Alguém observou que tinha ali o bichinho. Ai, gente, eu não gosto de rato não, sabe? Cada um na sua casa. Sério mesmo? E aí? Será que é verdade essa história do rato, gente? Escreve aí. Vocês viram também. E obrigado a todo mundo que me marcou lá no Instagram, tá, gente? Fico muito feliz quando vocês me mostram certas coisinhas que eu não vejo, tá? Brigadão. Mas olha, se for um rato, a produção tem que tomar algum cuidado. Vamos detetizar, é assim que fala. Para poder tirar o rato de lá. Não é verdade? É perigoso porque dá doença, gente. Não pode ir. Imagina. Quem já se viu um negócio desse? Eu já ia sair correndo, não quero rato aqui, não. Vamos tirar o ratinho. Mas será que não é um hamsterzinho, tipo aquele bonitinho, que não é de doença, nada disso? Só para poder assustar a galera. Eu fiquei pensando nisso daí, gente. Sério mesmo? Já pensou a reação de todo mundo? Ah, o rato, não sei o quê. Então, escreve aqui embaixo o que vocês acharam da cena do rato do BBB20. E a festa começou super animada, com um jantar totalmente especial. Né, gente? Chique Ré 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 Ré. Né, do Cloutes. Agora eu já não lembro mais o sobrenome. Com toda a equipe dele, todo mundo lá. E aí, logo em seguida do jantar, gente, foi assim, super rapidinho. Começaram as atrações musicais. E a primeira, se eu não estou enganado, foi a Dua Lipa. Não é isso? Dua Lipa. Pois é. Quando a Manu, que eu acho que foi especialmente para a Manu, né, gente? Vamos combinar? Né, porque querendo ou não, eu, pelo menos, tomei conhecimento dessa cantora, Agora no BBB Nunca ouvi na minha vida Sério mesmo, olha, né Tô atrasado E aí, gente, a reação da Manu foi a que mais assim Chamou atenção e também do Babu O Babu ficou Hum, sei não, né Olha só Gente, olha só o Babu, tipo assim, ó O que que tá acontecendo? Calma, Babu, calma Começou dizendo então a Rafa Que logo em seguida a Babu foi e respondeu Ué, gente, eu não sei quem que é essa pessoa Quem que é essa pessoa aí? Não sei Babu, você não tem noção de quanto que ela Bomba, Babu Ai, gente, minha música Aqui no PPP é minha Obrigado, Boninho Ai, tô tão feliz com os presentes que eu tô ganhando, né Disse então a Manu Que logo em seguida a Babu foi e questionou Olha só o questionamento do Babu Mas ela bomba mais que a Madonna? Rafa, porém, foi e respondeu Hoje em dia sim, Babu É, hoje é ela Daí ele foi e disse que tava zoando tudo na hora, gente Sério mesmo Na hora que ele falou isso, eu falei assim Babu, lá no sofá Falei assim, Babu A Madonna é do nosso tempo Né, gente? Quando a gente tava lá nos anos 80, 90 Quando a Madonna bombava legal Era a vez dela Né, não que a Madonna A Madonna não seja uma grande artista, né Mas não é mais assim Igual essa turminha jovem agora Né, então É uma outra geração Né, não? Mas eu entendi bem O questionamento do Babu Claro, né, gente? Eu também não sei Eu falei Ainda falei pra Mara Olha, se eu encontrar com essa moça Essa Dua Lipa Né, na rua Eu não vou saber quem é, gente Eu não sei Uma grande cantora Agora eu vou ficar prestando atenção Nas músicas dela Sério mesmo Mas e aí, gente Quantos de vocês Antes do BBB Não conhecia Dua Lipa? Né, será que é só eu, gente? Porque de verdade eu não conhecia, não Escreve aqui embaixo E durante a festa Super animada Olha, gente Pode não ter sido mega animada, tá? Mas tinha vários artistas ali Cantando pra eles Como eu falei Nacional, internacional Ou seja É muito emocionante É só a gente se pôr no lugar da galera, né? Teve um momento lá Que a Rafa, a Manu e a Thelma Estavam conversando A Rafa disse que ela tá assim Tão ansiosa Mas tão ansiosa Sabe aquele momento assim Que a gente fica ansioso Que perde até a respiração Parece que o ar não entra totalmente Lá nos pulmões Olha só Ai, gente Eu tô tão ansiosa Tão ansiosa Que tá difícil, ó De respirar, sabe? Eu acho que eu respiro errado E aí me dá a dor de cabeça Muita sonolência Nossa, um sono assim profundo Meio que bela adormecida Sabe assim? Ai, acho que ansiedade, né? Se fosse ter prova Na verdade, né, meninas? Já teria tido Gente, eu não paro de pensar nisso Nossa, é direto Direto Por isso que, ó Manu, porém, respondeu Olha só Afinal, é nós quatro, gente Não dá mais tempo pra prova nenhuma, não Ai, eu tô feliz Nós somos finalistas Nós quatro Você até o meu papo e eu Ai, que lindo Tadinhos, né, gente? Deixa eles acreditarem Ainda hoje tem, tá? Uma prova de imunidade Não é prova Ontem alguém me perguntou Adriano, vai ter prova de líder? Não Não vai ser líder, tá, gente? Porque não tem mais votação Não tem mais nada disso A única prova que vai ter E segundo O que o Boninho já deixou lá escapar Ou disse porque quis Mas como eu sempre falo Eu só acredito Vendo na hora que começa o programa Será uma prova Uma espécie de quiz Sabe? Aquelas coisas de perguntas Conhecimento geral Já aconteceu isso Outras vezes Mas e aí, gente? Será que vai ser legal? Será? Quem será que tem chance De se dar bem Numa prova como essa? Né? De conhecimentos De perguntas Meio que uma prova mesmo Enem, assim, sabe? E aí? Conta aí pra gente Telma, porém, aconselhou a Rafa Ó, respirar profundo Pra o ar, né? O oxigênio entrar lá no cérebro E depois disso Que elas têm que aproveitar o máximo, gente Dar festas juntas Porque depois vai ficar um pouco difícil Olha só Ai, gente Vamos curtir o máximo, tá? Porque assim Quando a gente tiver lá fora Vai ter um monte de gente À nossa volta Daí a gente não vai estar mais sozinhos Assim Como a gente tá aqui nesse momento Vai ter um monte de gente Assim, aglomeração Porque tá todo mundo aglomerado, né? Eu acho que é isso que vai acontecer Não vai não, Telma Relaxa Que não vai não Não pode ter muita gente Aglomeração, assim Nada disso não Claro que não vai ser mais Do jeito que tá, né, gente? Todo mundo ali à vontade Tudo E o BBB tá acabando, gente Ai, meu Deus do céu Só de pensar já dá um trem aqui também Eita, nós Hoje é quinta-feira Segunda-feira Faltam quatro dias Sabe o que é isso, gente? Quatro dias pra acabar Pai, poderoso E no programa Iluminação Enquanto tava passando lá o BBB Né? Tava rolando a festa do BBB Tava rolando também o programa lá No Multishow A Iluminação E com a presença da Mari E ela foi questionada, né? Sobre as dicas, na verdade A dica mais, assim, profunda Que tantos meninos lá falavam Que a Mari tinha uma vantagem Porque ela tem um namorado Que é ex-BBB Com certeza ele buzinou várias Várias dicas Assim pra ela E olha só O que foi que ela respondeu Da dica mais importante Que ele deu pra ela Olha só Ele falou assim pra mim, gente Olha O Jonas Meu namorado Namorido Enfim Ele falou assim Olha, Mari Seja você Simples assim, gente Mais nada Entendeu? Foi tão clichê, gente Que eu dei risada na hora Sabe, assim Dei até risada KKKK Fiz assim pra ele Mas sabe que fez sentido Isso que ele falou? Porque o Jonas falou assim Lá você tem que se jogar E tem que se jogar mesmo Daí o Jonas foi e me falou o seguinte Olha só Se você quiser chorar, chora Se você quiser beber, beba Se quiser dançar, dance Seja você Né? E foi o que eu fiz, gente Eu fui eu Fiz tudo isso Né? Eu acho que todo mundo me conheceu Porque o que mais Foi isso Chorar Tá explicado, gente Aí olha O conselho que o rapaz deu Ai, o Adson também Junto com os outros meninos O Adson, o Lucas Né? O Lucas Galina E também o Prior Ai, gente Vocês não entendem Foi isso daí Só que ele falou Seja você Mais nada Ué, o que ele vai falar mais? Olha, vai lá Conversa com a produção Que a produção tem um cantinho lá E daí dá pra conversar com eles Dá pra Uma linha direta com o Boninho Vocês acham que ele ia falar isso, gente? Claro que não Né? Seja você O que ele E outra Que conselho que ele poderia dar Se ele não venceu o programa? Né? Agora Se uma pessoa que fez Mas qual Não existe um manual, gente Não tem Entendeu? Então a Mari tá certa Tá certíssima Ela foi ela o tempo inteiro Eu também acho Não sei E você? O que achou? E na calada da noite A festa acabou cedo, gente A produção encerrou a festa Por volta das 5 horas da manhã Lembra? Quando tava a galera toda Que daí terminava 6 horas Já com o dia raiando Todo mundo lá Eu lembro Ficava tiriri da vida Eu lá com a Fly Slane Que ela se aboletava Embaixo das coisas Que ela não queria Então, dessa vez agora Foi a vez da Thelma, gente Não que ela se escondeu Mas ela não queria Que tivesse terminado A Manu e a Rafa Já foram dormir mais cedo Ficou lá fora só o Babu Com a Thelma Olha só Ai, achei cedo demais, Babu Nem clareou o dia Já acabou a festa O pessoal não aguenta mais a gente, né, Babu? Estão de saco Cheio de nós as meninas Eu tenho certeza disso Nem tocou o samba direito Pra eu poder dançar, sabe? Com certeza Dava pra ir até mais tarde Numa boa Ah, produção Coisa chata Né, Babu? Ah, gente Ô, produção Eles já estão num tédio Pra que terminar a festa 5 horas da manhã? Deixar-se lá Dançar mais Até cansar Imagina, gente Tem que Eles tem que gastar energia Pra poder dormir É dormir o dia todo Porque daí não tem assunto Pra gente comentar aqui Entendeu? Ô, meu do céu Não, assunto rola à noite Eu sempre falei isso Durante o dia eles dormem Eles já trocam o dia pela noite Não é verdade? Mas e aí, gente? O que vocês acharam? Quem assistiu a festa até bem tarde? Eu confesso que eu não... Não é nem que eu não tenho paciência, tá, gente? Eu não tenho... Eu não tenho força pra assistir, tá? Eu durmo mesmo, né? Porque eu acordo muito cedo Então não tem como Mas e aí? O que vocês acharam? Essa, se eu não me engano Foi a penúltima festa Ainda tem mais uma pra acontecer E depois que terminou a festa Na calada da madrugada Babu e a Thelma foram pro quarto Achavam que encontrar as duas dormindo Não, a Manu tava acordada ainda Porque elas não tão conseguindo dormir É muita ansiedade, gente Faz ideia Claro que é, né? Agora na reta final Tanta coisa acontecendo Quantas coisinhas especiais Especialmente feita para eles Entende? Coisa que não acontecia Quando tava todo mundo ali Mas enfim A Manu não aguenta mais, gente Ficar ali Ela tá desesperada Ela quer saber Quando que vai terminar o jogo Ela já perdeu o controle Olha só Quem somos nós, gente? Perdemos o controle da situação Perdemos completamente Meu Deus Quando vai acabar esse programa, gente Socorro Não aguento mais Não dá mais essa situação, gente Porque assim, olha Se nós quatro formos os finalistas Quando que vai acontecer A dinâmica final desse programa, gente? Quantos dias mais terá esse programa? Não aguento mais, não Não dá mais Ai, já deu Logo em seguida, Babu foi E especulou o seguinte Olha só Acho que acaba domingo mesmo, Manu Por isso que eu acho Que a festa acabou cedo Porque eu acho Acho, não sei Que pode ter alguma coisa hoje Talvez, não sei O que vocês acham? E Thelma finalizou a conversa Dizendo o seguinte Meio que rindo ali Olha só, de cantinho Olha só Vou tocar nesse confessionário agora, gente É sério mesmo Eu não aguento mais olhar Pra esse monitor, gente Eu tô tão ansiosa Tô ansiosa Tô quase vomitando Sabe? Eu não tenho vontade mais de comer De nada, gente É tanta ansiedade junta, né? Ai, gente Eu fico imaginando mesmo O que que passa na cabeça deles, né? É uma sensação que a gente não sabe Qual é A gente imagina Mas foram eles Que viveram todas essas experiências Ao longo desses três meses, né, gente? E claro A gente acompanhou A gente comentou Se pra gente Que tá aqui fora A gente já fica ansioso A gente já fica nervoso E aí, gente O que vocês estão achando Desse finalzinho Dessa retinha final do BBB? Se inscreve aqui embaixo E esse foi o Informe BBB de hoje Espero de verdade Que vocês tenham gostado Se gostou, curta Compartilhe nas redes sociais Chegou aqui no canal Gostou do canal? Independente de reality Qualquer coisa Então se inscreva E faça parte da família E do canal Deu o que falar E ativa o sininho Pra receber as notificações Toda Ah, ativa o sininho E coloca lá assim Olha a marca Receber todas as notificações Que daí você vai ser notificado Toda vez que a gente postar um vídeo novo No momento é só Um forte abraço E até o próximo vídeo